Vamos lá pessoal, mais um videozinho aí pra gente acompanhar, videozinho rápido pra gente acompanhar a evolução das nossas mudas de maracos já aqui no viveiro. Agora elas estão completando aí 20 dias, mais exatamente aí 21 dias né no caso, mas estão completando 20 dias aqui no viveiro. E eu vou mostrar pra vocês a evolução pra gente poder continuar acompanhando o andamento disso aí né. Tem um vídeo de 10 dias já que eu já fiz, já postei pra vocês aqui, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês acompanharem a evolução de 10 dias pra 20 dias e por aí vai até chegar o momento do plantio. Então aproveita pra se inscrever no canal, deixar seu like e o seu comentário tá bom no final do vídeo pra eu saber o que você tá achando dessa nossa série de vídeos aí de como fazer seu pomar de maracujá do zero, beleza? Então deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como tá o andamento dessas nossas mudas aqui no viveiro. Vamos começar aqui pelas mudas de sol do cerrado. Como eu já falei pra vocês pessoal, a gente tem mudas da cultivar sol do cerrado sendo produzidas aqui e pra lá de gigante amarelo. Vamos começar a falar da sol do cerrado, que inclusive é a primeira vez que a gente trabalha com ela, tá? Com essa cultivar, a gente nunca tinha trabalhado antes. E vou falar a verdade pra vocês, tá? Surpreendendo, surpreendendo mesmo, tá? Ela tá tendo um desenvolvimento muito mais rápido do que a gente esperava. A gente toma como base sempre a do gigante amarelo, que eu já vou mostrar pra vocês aqui, mas com esses relances aqui vocês já conseguem ver que a diferença tá realmente grande. Elas estão nas mesmas condições, com o mesmo substrato, feita ao mesmo tempo, com os mesmos componentes e a gente percebe uma grande diferença aqui, tá? Então, realmente tá surpreendendo bastante a gente a sol do cerrado. A germinação foi praticamente 100%, né? Tem pouquíssimos furos aqui que não germinou, né? E os que não germinaram, as sementes que não germinaram, a gente substituiu por sementes sobressalentes que vêm nos saquinhos de sementes da Agro 5, né? A gente, normalmente quando você compra a semente com eles, vem... Tá lá determinado que é 100 sementes, normalmente vem umas 120, 130, tá? Então, é interessante porque aí a gente consegue semear de novo as nossas sementes. Aqui, ó, a gente semeou. Bem ali também, ó. Mas foi muito pouco realmente de sol do cerrado. Muito pouquinho mesmo. Inclusive, por conta do sol do cerrado, a gente teve que começar agora logo a nossa aplicação de defensivos e fungicidas. É, de defensivos, né? No caso de inseticidas e fungicidas, tá, pessoal? Isso aí, a gente não... Normalmente a gente vai aplicar a partir dos 20, 25, 30 dias. Mas a gente já teve que começar porque ele realmente já está tendo aqui, ó. Vocês podem ver? Mudas bem desenvolvidas para esse tempo. Então, a gente já teve que começar a aplicação de defensivos aqui. Eu vou explicar isso em outro vídeo para vocês, tá? Esse vídeo é só de acompanhamento. Mas eu vou explicar o vídeo sobre inseticidas e fungicidas que a gente aplica no viveiro, certo? Ainda não começamos com a adubação foliar, mas muito provavelmente na próxima semana nós já vamos começar. Porque se elas chegarem todas naquele ponto ali, daquelas, desse jeito aqui, já compensa a gente começar a fazer a nossa adubação foliar. Algumas ainda estão longe disso aí, mas eu acredito que com uma semana já chega todo mundo naquele nível. Então, o sol do cerrado está desse jeito aqui, pessoal. E está surpreendendo muito a gente, tá? Agora, o gigante amarelo, ele não está atrasado, tá, pessoal? Ele está no ritmo normal dele, que é o que a gente sempre acompanha, tá? Mas parece que está atrasado porque o sol do cerrado se desenvolveu muito, né? Então, aqui a gente percebe a diferença de um para o outro. A germinação dele, por algum motivo, também foi baixa. Baixa não, mas não chegou ao mesmo patamar da germinação do sol do cerrado, tá certo? Mas assim, como a gente tinha muita semente sobressalente, Nós substituímos as sementes aqui nos saquinhos de novo. Estamos esperando germinar, ó. Aqui um exemplo. Tá, tá germinando. Então, faz parte disso aí. A gente usa as sobressalentes para poder compensar algumas que não vão germinar, tá? Mas eu achei impressionante como o sol do cerrado está acelerado. Só para esclarecer, tá, pessoal? Como a gente começou a fazer a aplicação de inseticidas e fungicidas por conta do sol do cerrado, Aqui no Gigante Amarelo nós já estamos também fazendo a aplicação, tá? Então, a gente já está fazendo a aplicação de inseticidas e fungicidas aqui no Gigante Amarelo também, tá bom? Porque, enfim, a gente não vai aplicar só em uma parte do viveiro, né? Vamos aplicar logo em tudo, tá? A gente teve que adiantar por conta da precocidade aí do sol do cerrado. Mas, as mudas estão bem bonitas também. Graças a Deus o desenvolvimento está muito bom também. Está no tempo certo, tá, pessoal? A comparação é até injusta, né? Elas foram semeadas no mesmo dia, estão com o mesmo substrato, estão sob as mesmas condições de tudo. E o sol do cerrado se desenvolveu melhor. Então, eu acredito que seja característica da própria cultivar, né? Vamos ver ao longo dessas próximas semanas se o Gigante Amarelo acompanha. Mas, esse aqui, o ritmo do Gigante Amarelo é mais ou menos esse. Com 20 dias, eu já esperava que eles ficassem desse tamanho. Eu já esperava que estivesse mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo. No entanto, pessoal, vocês vão ver que daqui a mais ou menos duas semanas, inclusive quando nós começarmos a fazer a adubação foliar, eles vão disparar. Vai fazer um crescimento muito rápido. Eu já estou até assustado com o sol do cerrado, tá? Se o sol do cerrado se desenvolveu sem adubação foliar desse jeito, eu imagino quando a gente começar a aplicar. Então, a gente já está até em alerta aqui para deixar preparadas as espaldeiras, tudo direitinho, para começar a fazer o plantio. Porque, muito provavelmente, nós vamos ter que adiantar também o nosso plantio por conta disso. Certo? Então, só para vocês acompanharem aqui o desenvolvimento. 20 dias e o nosso pomato está assim. Quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve, porque a gente vai ter um vídeo agora. Nesses próximos vídeos vai ter um vídeo sobre como nós fazemos a aplicação de defensivos aqui no nosso viveiro. Tanto de inseticidas quanto de fungicidas, para vocês acompanharem direitinho. Beleza? Então, muito interessante. Só para ficar claro também, pessoal, o seguinte. Irrigação. Todo dia nós irrigamos, tá? Então, saquinhos de mudas aqui, ó. Estão sempre úmidos, tá? Sempre úmidos, tá vendo? A gente nunca deixa eles secarem. Então, a gente sempre fica aqui de olho. Se secou um pouquinho, a gente já irriga de novo. Sem encharcar, mas também sem deixar seco demais. Tá? Sempre mantendo a umidade. Como eu falei para vocês, a gente tem que fazer as capinas aqui, ó. Então, a gente está sempre fazendo aqui as capinas desses matinhos que vêm. Isso aí faz parte. Tá? Nosso substrato foi feito de terra. Então, a gente acaba tendo um banco de sementes aqui que a gente tem que ir capinando aqui manualmente. Então, vocês podem ver que está bem feita a capina. A gente está sempre acompanhando isso. E, como eu falei para vocês, vamos explicar a aplicação de defensivos no próximo vídeo. E, muito provavelmente, na próxima semana também já vai ter vídeo sobre adubação foliar aqui dentro do viveiro. Show de bola? Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixe seu like e agora, no finalzinho do vídeo, deixe um comentário. Show de bola? Vamos encerrando por aqui, pessoal. Esse videozinho aqui é curto. É só para vocês acompanhar direitinho como é que está o andamento. Show de bola? Show de bola?